Dudu, quer bananinha? Hum, bananinha! Então sabe o que você faz? Vai buscar a cestinha. Pega lá a cesta, brinquedo novo que você ganhou. Traz a cesta. Deixa eu ver. Ah, que bacana! Dá na minha mão. Ah, que bonita a cesta cheia de brinquedo. Parabéns! Vai ganhar bananinha. Muito bom! Hum, cachorro inteligente! Dudu, quer comer bananinha? Bananinha! Hum, eu vou comer bananinha. Hum, vou pegar uma banana aqui, ó. Opa, até caiu aqui o negócio. Ó quem chegou pra comer banana. Ah, ó! Você quer comer bananinha? Hum, então vai buscar a sua cestinha de brinquedo. Traz a cestinha de brinquedo. Você ganhou ontem. Deixa eu ver a cestinha de brinquedo que você ganhou ontem. Traz aqui. Traz. Não, não é o osso. Obrigado, mas não é o osso. Não, para. Pega a cesta de brinquedo toda. Vai lá. Pega a cesta toda. A cesta. Traz a cesta. Ah, que bom. Vai trazer um por um. Não é... Eu quero a cesta. Você derrubou o brinquedo? Traz o baldinho lá, o que você ganhou ontem. A cesta. Traz a cesta. Vai. Ah, que bom. Está esvaziando a cesta e não... E não vem a cesta. Dudu, é a cesta. Lembra a cesta branquinha, a cesta que você carregou? Pega lá a cesta. Vai. Traz a cesta. O baldinho, a cesta. Vai. Isso, é esse daí que eu já estou vendo pelo reflexo. Ah, muito bem. Deixa eu ver. Opa, caíram os brinquedos todos. Não tem problema, não tem problema. Muito bem, dá a cesta. Muito obrigado. Agora nós vamos depois guardar os brinquedos, mas agora, como você trouxe, você vai ganhar a bananinha. Hum, que delícia, né? Vamos dar um pedaço da bananinha para você, para você já ficar bem feliz. Parabéns. Hum, muito bom.